Música MK não para Música 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 Corre, me tomou a volta Música 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 Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim Aqui quem fala é a cantora Sofia Vitória e Samuel Miranda, e aí pessoal? Gente, eu estou muito feliz Porque nós terminamos mais uma gravação De um projeto maravilhoso Que Deus colocou em nossas mãos E eu tive o prazer De convidar essa pessoa maravilhosa Para gravar essa música comigo A honra é minha, a honra é minha, estou muito feliz Assim gente, está lindo demais, está incrível Tenho certeza que vai abençoar a tua vida A tua casa, a tua família Só espera Só espera que está lindo demais Então vai acompanhando, tá bom? Entra lá no canal da MK Fica acompanhando os bastidores E é isso E MK Não para! Música Deus sabe Deus sabe Deus sabe Música Música Música